Em novo projeto, Iliana comemora triunfo na TV e anos de sucesso no SBT e Iliana está com um projeto fora do SBT. Mas, graças ao formato, ela continua na emissora enquanto faz o trabalho paralelo com a Netflix. Em entrevista à jornalista Cristina Padilhoni do portal F5, ela falou sobre as recentes mudanças na carreira. Primeiro, Iliana comentou sobre a vez que saiu do SBT para assassinar com a Record. Apostei tudo e fui e tive que acreditar que daria certo. Depois recebi uma proposta para ir para Record, onde passei 11 anos e fiz uma transição profissional importante, indo para os domingos, contou a loira. Como fez sucesso e ainda tinha o carinho de Silvio Santos, ela retornou ao SBT e hoje comemora 12 anos de programa. Além disso, ela voltou sendo uma grande estrela e ganhou vaga aos domingos, horário da grade mais pretendido por quem apresenta programas de auditório. Iliana contou que ficou surpresa com o carinho que foi recebida. É uma vitória. Uma presença feminina falando com a família, revelou ela. Para complementar, ela ressaltou que desenvolve um papel de empoderamento à frente de um grande programa. Ser mulher no Brasil, um país que ainda sofre muito com o machismo, a desigualdade e a violência de gênero, nos obriga a ser duronas e impor respeito o tempo todo. É cansativo, explicou ela. Projeto fora do SBT sem dúvidas, o anúncio de que ela havia assinado com a Netflix pegou muitos de surpresa. Dessa maneira, Iliana garantiu está preparada para o projeto. Sou movida por desafios. Mas que venham mais, disse ela. Aliás, muitos cravavam que ela iria para a Globo. Antes de anunciar Marcos Mion como novo apresentador do Caldeirão, a emissora dos Marinhos levantou suspeitas de que a loira assumiria a vaga.